No último sábado, dia 23 de janeiro, o delegado Jair Lima Paiva, mesmo de folga, conseguiu evitar uma ação criminosa praticada por um indivíduo de 22 anos que responde pela alcunha de Bruninho. O rapaz, que já tem passagem pela polícia, furtava mercadorias em um supermercado, quando o delegado o surpreendeu nas proximidades do ginásio de esportes governador João Castelo, no centro de Caxias. No último sábado, eu ia passando ali de frente a um supermercado, ao lado do ginásio João Castelo, quando observei ele descer rapidamente de mototáxi. Então, eu parei o carro e aguardei ver o desfecho. E logo que eu estacionei, ele veio correndo, segurando o abdômen, e logo eu percebi que ele tinha furtado alguma coisa. Bruninho tem ficado conhecido nos últimos dias por conta de invasões a residências no bairro Refinaria e no conjunto IPEM. O assaltante foi preso no último sábado, mas no domingo já estava solto. E, ao sair, já voltou a cometer novos delitos. Ele já foi preso, depois de sair, já foi preso novamente. É isso que eu vou verificar, se ele foi posto em liberdade ou se encontra ainda recolhido. O delegado lembra que as polícias e a justiça estão fazendo a sua parte. O desafio é mesmo com a legislação, que é branda. E para crimes considerados de pequena gravidade, dificilmente se consegue manter um indivíduo como este na prisão. As pessoas costumam dizer assim, a polícia prende, a justiça solta. Eu não digo isso. Quem solta é a legislação. Nosso problema não é com a polícia, não é com o judiciário, não é com o Ministério Público. O problema do Brasil são as legislações penais e processuais penais, que a cada renovação que a gente vê, só faz beneficiar o criminoso.